É isso aí pessoal, vamos lá, olha onde a gente está, dia de treinamento hoje, loja aberta para Agendamento, toda a equipe aqui em treinamento, centro técnico da Porsche, Rio de Janeiro, chegamos, vamos aí, bastante coisa legal ali, bastante carros lá, a gente ainda vai mostrar, esportes, todos os carros que tem aí de demonstração, é isso aí. Vamos agora para treinamento dessa bicha aqui, fazer todo o treinamento aqui, detalhamento agora dessa daqui. E aí 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 E aí